Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos... Música Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube Moçada, mas hoje é um vídeo que faz tempo que não tinha PDA gasolina É isso aí moçada E só pra variar, bom, teve um vídeo de Honda Civic, é, teve um vídeo de Honda Civic Hoje, vídeo de Toyota Corolla moçada Toyota Corolla fazendo uma revisão E trocando óleo do câmbio automático Moçada, 4 amortecedores Buxa de bandeja Óleo do câmbio automático Enfim, uma revisão de viagem Moçada O cliente vai pegar a estrada com esse veículo aí Mandou dar uma geral E vamos agarrar na orelha desse serviço Moçada Olha só moçada Olha que beleza de Corolla O famoso Corolla modelo, olha lá quem tá andando O Fosca O Fosca, moçada Estava andando Tirou, ele tava lá naquele cantinho moçada Vocês lembram né Tava ali naquele cantinho A gente tirou dali, vou colocar lá fora Que ali agora vai um caminhonete pra ali Entendeu? Vai um caminhonete pra ali que tá esperando Tem dois motores na casa moçada Essa L200 E a S10 preta Mas de qualquer forma Eu não sei que dia esse vídeo do Corolla irá ao ar Ou aquelas que não estarão aqui Ou já estarão saindo Enfim Que vocês sabem Eu já expliquei Moçada eu gravo vídeos temáticos né E eles vão entrando na linha de montagem Certo? Muito bem Aí esse Corolla aqui Ele tá Eu tô gravando hoje Eu não sei que dia que ele vai ao ar Mas vai ficar gravado E aí assim sucessivamente Beleza moçada? Então é isso aí Então moçada Esse carro aqui O Corolla Brad Pitt Um dos melhores carros A Toyota moçada Ela caiu no gosto do brasileiro Com este modelo de Corolla aqui O Corolla se transformou nesse fenômeno de vendas A partir deste modelo Teve uma campanha publicitária Com o Brad Pitt Aquele ator de Hollywood E aí o apelido virou Corolla Brad Pitt Ou Brad Entendeu? De qualquer forma Esse aqui é um 2006 É o penúltimo né Que esse veículo aqui Este modelo Saiu até 2007 8 Aí no ano 2007 Ele se transformou em Flex E a partir de 2008 Vem aquele outro modelo Modelo tubarão do Corolla Nesse caso aqui é um 2006 Esse veículo Moçada É um Corolla Segue Certo? Um Corolla Segue E a gente vai fazer o que agora? Vai fazer uma revisão Boa nele Não é uma brutálica Mas é uma pesada Mas é uma pesada Uma boa Olha lá Estão empurrando a caminhonete aqui Netão Que barulho é esse? É o macaco Macaco no chão Olha lá O milionário pilotando o macaco Você coloca o macaco ali Na carcaça traseira Está vendo? E manobra a caminhonete Ele que está fazendo barulho Muito bem moçada Aqui o Corolla Aqui está o Corolla Que está fazendo a revisão Trocar os amortecedores Certo? Vou colocar dois Moçados traseiros Original Os dois original Moçados traseiros E os dois dianteiros Caiaba Moçada Melhores peças impossíveis Na parte de amortecimento E claro Vamos fazer a troca Do óleo do câmbio automático Então eu acho que não tem Um óleo do câmbio automático De modelo Brad Pitt Então a gente vai fazer Daqui a pouco Vamos começar a filmagem Da troca do óleo do câmbio automático Beleza? Moçada Do BDA É isso aí Moçada Do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Beleza? Olha o óleo aqui Já está no jeito O óleo está ficando aí No jeito Olha a garbosa Moçada Garbosa Moçada Não estamos tendo De mexer nela Não estamos Não estamos tendo tempo Mas eu estou vendo Que eu vou acabar Ficando no final de ano Sem ela Mas tá O importante é trabalhar Moçada Beleza? Então moçada Daqui a pouco A gente prossegue Com esse vídeo Do Corolla Segue Moçada Segue Segue na época Moçada Era o melhor Era o modelo Mais sofisticado Do Corolla Era o mais Era a alta patente Digamos assim Do Corolla Esse modelo Segue aí Hoje o Segue Se transformou em Altos Né Então Que teria A mesma A mesma Nível O mesmo Nível de acabamento Hoje Do que seria Um Segue Antigamente Agora é o Altos Certo? De altura Carro completo Ne moçada Banco de couro Tá vendo? Banco de couro Piloto automático Ali Piloto automático É Piloto automático Enfim O carro automático Em si Completasse Moçada Completasse Beleza? Vai ser A gente vai viajar Com ele Sinal de ano Então vamos dentro Daquele talento Revisão de férias Beleza moçada? Então é isso aí Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes E carros Classe A Mais um BDA Gasolina moçada Já que tivemos Um vídeo Um vídeo De Honda Civic Agora um vídeo De Corolla Brad Corolla Brad Pit Moçada Olha aí O bichão Moçada Fazendo Troca do Câmbio Protocolo Águia Tirou o óleo Fora Trocou O filtro Fica aqui Embaixo Olha o filtro Aqui moçada Este é o filtro Este é o filtro Este aqui Este Cidadão É o filtro Do Corolla Beleza Moçada Do BDA Então está Fazendo ali Troca de amortecedores Será feita moçada Troca do amortecedor Traseiro Moçada Está sem ação De tudo Moçada Ele é daquela marca Que a gente não usa Aqui na oficina Beleza moçada A gente não usa Essa marca Na oficina Não vou falar Se é bom Se é ruim Só falo Que eu não uso Não recomendo Vamos colocar Dois amortecedores Um par de amortecedores Um par De amortecedores Traseiro Original E dois dianteiros Caiaba Moçada Beleza Também será trocado O eletroventilador Está aqui Vai ser trocado O filtro de ar Olha o protocolo Águia O protocolo de ar A troca Do tensionador Da correia motriz E a correia motriz Moçada Beleza Um serviço Uma revisão Boa Pesada Nesse Corolla Aqui Para fazer viagem De final de ano De férias Beleza moçada Aí claro Vai ter o protocolo Águia Barba de águia Reaperto Conferência De tudo Deixar aquele talento Combinado É isso aí Moçada Do BDA Toyota Corolla Troca de amortecedores E troca do óleo Do câmbio Automático Olha o cárter Aqui moçada Diferente Do Civic Moçada O Corolla Tem o cárter Aqui os imãs Está vendo Olha só moçada Estava tudo sujo Moçada Mas o muso Já limpou Já limpou O imã O imã Está aqui O outro imã Está ali Já pintou O cárter Moçada Olha que beleza Do muso Moçada Já está pintadinho Limpou Bem limpo O bujão Está aqui moçada Olha aí Pronto para voltar Para o câmbio Moçada Olha que beleza Filtro Trocado Tudo certinho Moçada Do BDA Beleza Agora Como você já sabe Vai ser o mesmo procedimento Da Hilux Vamos colocar o cárter Lá Abastecer o óleo E começar a diálise Beleza Daqui a pouco Mostro para vocês Aonde solta Para começar a diálise Do Corolla Aí moçada Em comparação Com o Civic Que é o grande rival Do Corolla Não tem esse procedimento O câmbio do Civic Daquele ano Que a gente trabalhou nele Vocês viram Que o filtro É diferente Bem diferente E não abre cárter Beleza Cada carro Que eu sou de ganharia Então é isso aí E claro Os amortecedores Já foram montados Está vendo Amortecedores Já foram montados Batentes novos Coxinho Coifas Amortecedor dianteiro Como eu falei para vocês Caiaba Certo A gente coloca o Caiaba Já protocolo nosso Aqui na oficina Caiaba Beleza moçada Do BDA É isso aí Troca do óleo Do câmbio automático Do Corolla Brad Pitt Moçada Do BDA Olha aí O menino chinês O pessoal falou Que tem que ser O rock and roll China agora Sua música Vamos começar A diálise Moçada A mangueira Está ligada Ali no retorno Certo Você liga a mangueira Ali e solta Aqui Valamuso Olha o óleo Que sai Preto Olha só Sujo Queimado Está vendo Olha aí Impressionante Né moçada Aí a gente começa A diálise Aqui Já está abastecido No câmbio Lavado os ímãs Aí a gente Tira aqui A gente já tem As morais Moreiras A gente vai Daqui a pouco Para a diálise E abastece E abastece Com óleo Novo Novamente Moçada Olha lá Moçada Menino chinês No comando Do ataque Olhando ali E a mangueira Presa no retorno Moçada Do câmbio Netão Qual que é a mangueira Netão Que você Solta Gente Cada carro Muda a mangueira Certo Você faz o seguinte A mangueira Que estiver mais fria É essa Que você solta Aqui o cara Que sai Aquela que você soltar Que o óleo Estiver saindo Do radiador É essa Que você solta Se você soltou A mangueira Deu partida O óleo Seu da mangueira Está errado Engata ela novamente Solta a outra A outra vai ser Do radiador É essa que está Que é a que você solta Beleza Olha lá Moçada Ele vai abastecer O óleo novo Certo Coloca o óleo novo Pela vareta Olha o óleo Olha o óleo Que está entrando Moçada Novinho Coisa linda Né moçada Este é o menino Chinês Moçada Menino chinês Olha lá Coloca o óleo novo Pela vareta Quando este óleo Daquela maneira Sair ali Entrar aqui Está trocado Beleza Aí vai estar 100% Trocado Moçada Beleza Toda vez que troca o óleo Do câmbio Eu sempre falo O pessoal me pergunta Neto E do conversor de torque Moçada Essa troca por diálise Troca todo Troca todo O fluido Por que Porque Conversor de torque Mangueiras Bomba de óleo O próprio pacote Do câmbio Os discos Todo esse óleo Passa pelo radiador de óleo Do radiador de óleo Que está dentro Do radiador de água Do motor do carro E sai ali No retorno Pronto Ali Quando sai limpo Ali Está tudo trocado 100% trocado Beleza E claro Quando sai limpo A gente A gente joga Mais uns dois litros Fora Para tentar dar um enxague Bem feito Beleza Moçada Bem padrão Águia mesmo Ele me deixou Colocou mais dois litros Agora Aqui embaixo Ele vai novamente Na mangueira Ele vai Olha lá Olha como ele Meticuloso Você viu ele Anotando ali Ele anota Moçada Quantos litros Ele colocou Você viu Esse é o menino Chinês Moçada Porque moçada Que ele anota Para a gente Cobrar do cliente Exatamente A quantidade Que foi gasta Entendeu Olha lá Moçada O óleo Começou a clarear Moçada Mas acho que Mais uma ou duas trocas Ele fica 100% trocado Ok moçada Quando começa a diálise Aí não pode mais parar Você tem que ir até o fim Olha lá Já começou a melhorar Bastante Aquele primeiro Óleo Que saiu Para esse agora 4 4 litros Não né Foi colocado 4 litros Foi colocado Moçada 4 litros Quando tira o cárter Você colocou 4 litros Não é China A primeira No cárter seco 4 litros 4 litros Moçada 3 Moçada No Corolla Vocês viram Carte fora Limpo os ímãs Filtro Ok Põe o cárter no lugar Adiciona 3 litros Começa a diálise De 2 em 2 Como vocês viram Agora Foi 2 Mais 2 Mais 3 Que começou 7 litros Já foram aqui Vai mais 2 Agora Já dá 9 Com esses 9 Talvez Já saíram Totalmente limpos Aí vamos tentar Mais 1 11 Aí precisa Mais 1 litro Depois Para corrigir Ou seja Na faixa De 12 litros Esse Corolla Vai gastar Previsão De gastar 12 litros Para sair Totalmente limpo Beleza Este é o menino Chinês Aí moçada 100% trocado Olha lá Olha como está Sendo limpinho 100% trocado Moçada Quem será que está dando partida Nesse carro Quem será que está dando partida Quem Quem Vou ficar aqui Nesse suspense Quem Quem Ele mesmo Moçada Olha aí moçada O Brad Pitt Fazendo a revisão Moçada Moçada Quem é novo no canal Aqui nós temos isso aqui Moçada Passa a passo Passa a passo de revisão Solicitar ordem de serviço Posicionar caminete de elevador Capa no paralama Verificar nível do óleo Relevatório O radiador Hidráulico Câmbio diferencial O fluido Etiqueta do óleo O fluido de cabine Óleo do motor Cardan Engraxar cardan Repetir caçamba Colocar etiqueta Toca de óleo Regular a porta Cargo da pneu Lubrificar Fechaduras Revisar pastilha Regular freio Suspensão Revisar suspensão Revisar elétrica Enfim moçada Esse aqui é o nosso Nosso Roteiro De revisão Passa a passo da revisão Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora O nível do óleo Do câmbio Moçada Olha ele moçada O muso Olha lá muso O muso moçada Olha que beleza É o muso Moçada Me perguntaram já Sobre como é que Vê o nível do óleo Do câmbio Moçada O motor tá quente Certo O motor tá quente E em funcionamento Ele está funcionando Escuta Essa é a hora De ver o nível do câmbio Moçada Olha lá Exatamente no nível Olha ele aqui Tá vendo E olha moçada Olha esse aqui Olha o óleo Moçada Olha esse óleo Moçada Troca 100% Olha como esse óleo Tá limpo Moçada Muso Duas palavras pra você E pro menino chinês Parabéns E vou resumir Com duas palavras Parabéns Vê aí moçada Troca 100% Procura da direção também Messia Mostra pra galera Como é que tá aí Olha lá moçada Olha aí moçada Olha a direção Olha aí moçada Olha a direção também Limpinho Beleza? Olha o do motor Tudo Aí moçada Aí moçada Protocolo Águia de troca De amortecedores As molas Lavadas Top né moçada Isso a gente tem que tirar chapéu Moçada né Moçador traseiro Montado Esse lá também Moçador traseiro montado Mola foi lavada Show moçada Show Kit colocado novo Batente Coifa Enfim Na frente moçada Também Moçadores novos Bieleta Cês tão escutando um barulho de rolamento Roncando Esse é o rolamento do compressor de ar Aí de daqui A gente já vai levar direto Para o nosso técnico de ar-condicionado Para deixar o carro revisado Para o cliente Barulho de compressor É do rolamento Do compressor do ar-condicionado Beleza? Pronto aí Amorcedor Vieleta Correia Tudo montado Beleza moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A Olha aí O card Como fica show moçada Montadinho Silicone novo Pintado Então é isso aí Revisão brutal Protocolo Águia Neste Corolla moçada É isso aí É isso aí moçada Vamos começar o ano No primeiro sabadão do ano Vai ser o sabadão a gasolina Dois Corolla Um fazendo revisão brutal E um trocando amortecedor Aí moçada Esse preto que você vai comprar Era para o serviço O que aconteceu É um daqueles vídeos Que eu falei para vocês Que ficaram sem final O cliente na correria O carro foi entregue E eu não gravei O último a parte do vídeo Certo? Muito bem Para não fugirmos do tema Olha o que nós temos aqui Corolla 2017 Com barulho na suspensão É muita melodia Eu vou mostrar para vocês Onde está o barulho Sensacional moçada Sensacional Está aqui ó Corolla 2017 Carro extremamente confiável Confortável Não à toa que é o líder do mercado Tão líder Que a concorrência Está desistindo De concorrer com ele Moçada Haja visto A intenção da Honda De parar de fazer o Civic Porque todos os outros concorrentes Cruze também saiu de linha O Nissan Sentra Ainda está mais ou menos Mas enfim A concorrência está pensando Em abandonar Esse nicho de mercado Do sedã Premium Sedã Premium Sedã Médio Premium Essa categoria Não é isso? Muito bem Esse carro aqui Esta unidade Específica Este exemplar Estava com barulho na suspensão E aí o cliente reclamou E a gente procura 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 Muito bem moçada Tira o almocedor Para ver o empeno Olha aqui o almocedor moçada Olha o almocedor Fazer o seguinte O milionário Está tirando um pneu lá Daqui a pouco A gente continua falando Vou mostrar para vocês O barulho Certo? Eu vou mostrar o barulho Para mostrar o barulho Eu vou precisar Que fique silêncio A oficina E vocês estão ouvindo No fundo O compressor de ar Também disparou O compressor de ar Disparou moçada Moçada E como eu disse para vocês Já que nós estamos Gravando um vídeo De sabadão Isso significa Que daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão É isso aí As melhores perguntas Da semana Não só perguntas As melhores perguntas Comentários Informações Questionamentos Às vezes vocês Me questionam Fala Não concordam Com o que eu falo Enfim Estamos juntos Em casa na orelha Vamos lá Então vamos aqui moçada Olha o almocedor aqui Este almocedor aqui Ele corola ali Certo? Muito bem Olha o defeito dele Não sei se eu consegui Ver no vídeo Olha Olha a haste Esse movimento Alex, mexe da haste Para mim aqui Olha aí moçada Olha a haste Eu vou colocar o microfone Perto do Do almocedor Moçada Vai presidente Viram aí Moçada E outra coisa Olha o empenho da haste Usa o menino chinês Como referência Fica parado Minha chinês Olha lá moçada Olha como é que a haste Se vai pra lá E pra cá Usa aquele armário Ali como referência Tem esse armário vermelho Aí à direita do vídeo Olha lá Como é que a haste Se afasta Se aproxima dele Tá vendo? Então a haste Está empenada E o almocedor Está com folga Tem ação? Baixa ele aí Vamos ver Como é que está a ação dele Olha moçada De ação Não está Está mole né Está fraco né Ele está com ação Imprecisa Ele tem uma certa ação Mas está imprecisa Os maiores da ação Beleza moçada? Então Está aqui O problema desse almocedor O barulho desse corola É o almocedor dianteiro Como na grande maioria Dos casos Beleza? Então é isso aí Muito bem moçada Ao fundo O menino chinês Montando o motor E aqui O almocedor do corola A gente torzou a troca Vamos colocar Vocês já sabem Na águia é caiaba Certo? Com imetro Caiaba made in Japan Deixa eu ver se dá para ler ali Não é made in Brasil Moçada Olha aí Mas é caiaba A qualidade mantém-se Beleza moçada? Vamos ao seguinte Vamos ver Roda ele Vamos ver se consegue ver Vamos usar aquele armário lá Como referência moçada Olha só Como é retinho A arte moçada Está vendo? Beleza Agora moçada Olha aqui Se tem alguma folga Vai lá milionário Olha o moçada Está fazendo força Vai lá milionário Olha moçada Sem folga E olha aqui Moçada Vê se tem algum O barulho O barulho Vê moçada Sem folga Sem barulho E a arte Perfeitamente aprumada Então dessa maneira A gente já vê Que aquele amostridor Estava realmente ruim Qual que é o do outro lado Depois vamos colocar ele Aqui para a gente ver também A gente vai ver os dois amostridores Depois moçada De novo Para a gente conferir o barulho Beleza milionário Montando tudo novo Moçada Lavou até a mola Para colocar Esse milionário É o Mr. Toyota Acabou de falar com o Lorenzo Mas ficou alegre Moçada Até quase chorou O milionário ali Deu uma Uma gorfada Assim Foi milionário Eu dei uma gorfada Daqui a pouco Pergunte ao mecânico Netão Aí moçada Do BDA Dá uma olhada Na cara Do Como é que a gente vai chamar ele Diretor Do BDA Diretor de filmagem Está todo mundo rindo ali Diretor de fotografia Está todo mundo rindo dele ali O China O China ali Diogão Vai ficar sem graça Não é Diogão Não O Frechner Correu Moçada Olha aqui O amortecedor do Corolla Esse aqui É do lado Do lado O lado direito Que não estava fazendo barulho Certo Roda a haste Para nós ver Diogão Ó Esse aqui Moçada Não estava Digamos Só roda a haste Assim Roda ela Olha lá Moçada Usando aquela Tentando usar Aquele imóvel atrás Como referência Está vendo Não estava empenado Certo Beleza Não estava empenado E aqui Uma folga mínima Olha Mestre da folga Diogão Olha a folga Lá Uma folga No amortecedor Certo E um barulho Relativamente Vamos lá Vamos lá Faz barulho Diogão Não Só Só No Tuk 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 Isso Certo Moçada Esse aqui É o lado Bom Esse é o lado Bom Diogão Tira esse Falando A favor Vamos lá Diogão Vai lá Diogão Diogão Não me mata De vergonha Não Diogão Vai por isso De gravação Isso aqui Diogão Nunca prestei Uma moça Mostra no carinho No carinho Deixa eu mostrar pra você Como é que é carinho Segura o amortecedor Pra mim Só segura Pronto Vai Entendeu Mostra a carinho Entendeu Vai lá Vai lá Agora vai Vai força Agora força Força Meu filho Ficou frouxo Baixa Solta um pouco Solta um pouco Abaixa o amortecedor Prende pelo Isso Baixa mais um pouquinho É agora vai Tenta prender agora Não tá prendendo embaixo Vai Pode ir Vamos ver Continua Vamos ver Agora foi Prendeu Beleza Moçada Esse aí Tá preso o cartucho Cartucho tá preso Tá Tá preso Não Bom demais Diogão Aqui Moçada Do BDA Agora o Diogão Aí ele aí Moçada Manda um alô pro Dimas Godoy aí Aqui ó Mostra Esse amortecedor Que é aquele que eu mostrei De manhã Mas eu quero mostrar Mas eu quero mostrar pra vocês Agora que o pessoal Fez um silêncio ali Eu quero mostrar O barulho que tava Diogão Mostra o barulho aqui Diogão Mexe na arte Pra lá e pra cá Agora pegou Agora pegou Em Prendar Em Prendar Vai virando Ela vai mudando De posição Então moçada Esse Corolla ali Este cidadão Ali ó 2017 Amortecedor dianteiro Aí ó Tá até bom Tá uma ação Uma ação Pega a ação Do outro ali Mas tá Escutou o barulho Que ele fez aí Ó Ó o barulho Vai lá Viu Viu moçada Não tá Não tá trabalhando De forma Vai lá Diogão Vamos ver o Diogão Mexendo na ação Desse moçada Você viu A diferença Na pressão Diogo Ó Ó moçada Olha só O amortecedor Que tá ruim Esse aqui tá ruim Abraça Baixa ele Diogão Ó Na mão E ó como é que ele levanta rápido Sem pressão nenhuma Certo Se ele levantar rápido Ele não amortece Quando a roda tá Subindo Entendeu Agora aquele ali ó Que tá bom Dá uma olhada A diferença Então Tem pressão Pra descer E pra subir Olha lá Beleza Moçada Do BDA Então é isso aí moçada Esse amortecedor aqui Tá com defeito Mas vocês sabem Amortecedor Só se troca de par Ou será que vai aparecer Um Zeba Espero que nenhum Zeba Me diga Que não era pra trocar Os dois moçada Porque um tava Razoavelmente bom Não tava 100% bom Tinha uma folguinha já Esse aqui Estrunchado Beleza moçada Achava que isso aqui Era quase impossível É um pedaço Aí Pena Pena gostoso Eu não tinha percebido não Mas daí Quando eu olhei Dessa posição Aqui eu não tinha visto Quando eu olhei Dessa posição Aqui ó Você percebe Ela vai virando Ela muda a posição Pra lá Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Moçada Já que é um vídeo De Corolla Aí chegou pra nós Aqui agora Essa SW Essa não Essa BMW Certo BMW Twin Power Turbo Ai Máquina Twin Moçada Significa que tem Dois turbos Twin inglês É gêmeos Não é É gêmeos Twin inglês Ei moçada Tô com um Instituto de inglês Que eu vou dar uma surra Nele Ele vai ver Aí moçada Ó O filtro dela Aqui em cima Tá vendo Ó O filtro de Lubrificante dela Aqui em riba Olha aí Milionário Agora é o senhor BMW Moçada Ele que tá trocando Esse 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 óleo Que ia trocar Óleo e filtro da BMW E o cliente tá achando Que ela tá muito baixa Moçada Só que a gente já Chou viu aqui Moçada Tá com Problema de mola Problema de É Mola Envoltecedor Olha o tamanho Dessa roda Moçada Essa aqui Moçada É a BMW 320i Olha aí 320i Certo Eu não sei Se a categoria Dela é Sedan Igual de Corolla E Cib Acho que não É uma categoria Acima É o tal Do sedan Premium Eu acredito Que é Uma categoria Acima Moçada Então é isso Aí Estamos fazendo Aqui A troca de óleo Desse motorzão Biturbo Moçada Beleza Então bora lá Então Moçada Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão E fazendo Aquela análise Na parte Debaixo Do BMW No famoso Sedan Alemão Moçada Olha como Ele é Brutal Ele é Tração Traseira Moçada Cidadão Aqui Olha O diferencial O semi-eixo Os dois semi-eixos Aqui O famoso Junta deslizante E homocinética Nesse caso Não é homocinética Deve ser Duas juntas deslizantes E duas trezentas Que a homocinética Tem que ser Na dianteira Para fazer Curvas Certo Para tracionar E fazer curva Moçada Eu estou olhando Aqui Ele está com Desgaste de pneu Interno Desse O BMW Está vendo Desse lado Aqui Também Está com Desgaste de pneu Interno E eu estou Olhando Aqui O parafô De alinhamento Olha como Mexeram Nesse alinhamento Aqui E como Mexeram Menos Neste alinhamento Aqui Ou Aquele lado Ali está Frouxo Depois Aperta Essa roda Da Tambagem Traseira Aqui Do alinhamento Traseira Na verdade Nem Tambagem Acho Que é Abertura De roda Está vendo Está se movimentando Aqui Os dois lados Vamos ver Se está Frouxo Como eu sempre Fava para vocês Moçada Essa É a vantagem De trocar o óleo Na oficina Com protocolo Águia Moçada A gente olha Esses pequenos detalhes Aí Vamos ver Se está solto Vamos ver Se está solto Moçada Do BDA O cliente Reclamou Moçada Que esse carro Está muito baixo E realmente Está mesmo Olha o que a gente descobriu Aqui Em algum momento Ele bateu Isso aqui No chão Quebrou Esse suporte Pena Do coxinho Aqui Ele vai Aqui dentro Um alojamento Aqui Quebrou E bateu O difusor No chão E também Está pegando Aqui Escuta o barulho Vamos ter que corrigir Isso aí Moçada Está apertado Está apertado Vocês querem saber Quem está fazendo barulho Aqui Numa revisão brutal De fit strada Ele mesmo O muso O muso e o freshneck Fazendo barulho Moçada Vai lá o freshneck Vai vambora Engarrar na orelha Então moçada Sedanzão alemão O muso Fazendo barulho Muito bem Seguindo essa avaliação Aqui do inferior Da BMW E o cliente Achou que ela está Muito baixa Como eu estava Mostrando para vocês Moçada Está muito baixa Mesmo Olha como Está judiado Aqui Está danificado Essas proteções Inferiores Esses Defectores Olha isso aqui Moçada Olha como Descastou Com um pedaço Aqui Essa capa Térmica Aqui Descapamento Também Deteriou bastante Tudo ralado No chão Vocês estão vendo Tudo ralado Aqui chega Amassou Chega Amassou E aí moçada O que acontece Lembra que eu falei Para vocês Quando o amortecedor Perde ação Ele estoura o batente Pois então Olha ali as costas Do amortecedor Só o pedaço Amortecedor Moçada Aliás Deixa eu mostrar Uma coisa Para vocês Aqui Uma coisa Interessante Olha Aqui Troca de óleo Fica aqui 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 Fica O bujão Do dreno Beleza Daqui a pouco Eu falo Do amortecedor Para vocês Deixa o pessoal Trabalhar Ali Enquanto isso Na sala De justiça BMW Olha o tamanho Dessa roda Olha o tamanho Dessa roda Netão Que aro Que é esse Netão Aro 20 Moçada É o famoso 225 3520 Beleza Muito bem Moçada Como falei Para vocês Olha aqui A mola O amortecedor Olha o batente Batente Há muito tempo Que não tem Mais nada Aqui Moçada Netão Esse motor Tá ruim Tá Com certeza Moçada Com certeza Por que Netão Tem um revestido De pó De ferro Aqui Tá amassado O coxinho Olha o coxinho Amassado Ali Olha lá Aqui Como é que amassou Aí Pancada Amassada Pancada E o cliente Tá reclamando De muito Baixo Tá pegando Na lateral Aqui Olha lá Pegando bem Aqui Então Precisa De dois De quatro Amortecedor Quatro molas Quatro coxins Quatro kits De amortecedor Duas Beleza Dianteira Isso Precisa Nesse carro Aqui Moçada Tá muito Baixo Mesmo Tá muito Baixo Mesmo Tá muito Baixo Não é Pouco Baixo Não É Muito Baixo Aqui Também Pegando Lateral Ali Esse Amorcedor Já tá Começando A vazar Olha a Umidade Do óleo Tá vendo Já tem Umidade Do óleo Aí Então Moçada Tá bem MW Aqui Do cliente Realmente Tá muito Baixo Mesmo Ela está Muito Baixa E O problema É amortecedor E mola Então Já falei Pra ele Vamos trocar Os quatro Aqui Batente Estourado Batente Estourado Batente Estourou Moçada O batente Estourou Tem problema De amortecedor Isso aí Característica Certeira Netão Qual Que é Quilometragem Netão Moçada 125.258 2013 2013 Beleza 320 Tração Traseira 2013 125 Mil Rodadas Deve ser Peças Originais Só que eu tô Achando que tá Muito Baixa Até Por ser Original Aquilo que o dono Anterior Deve ter andou com ela Muito tempo Rebaixada Então é isso aí Moçada Vídeo de sabadão Tem que ser Surtidão Morola Morola Moçada Moçada Vídeo de sabadão BMW Corola Top Top Moçada Moçada E mostrando ainda Pra vocês Aqui O milionário Que é bom De mostrar Mais uns Algo Inusitado Nessa mola Ela é solta Tá vendo Ou seja Realmente Tá rebaixado Como eu falei Pra vocês Olha aí Aí essa mola Fica solta Aqui Por isso Fica pegando Aqui Por isso Que pega Lá em cima E ainda Além do Mais almocedor Até quebrou A roela Almocedor Então moçada É por isso Que eu não gosto De carro Rebaixado Moçada Tá aqui Carro Não gosta Assim Tem que ser Original Não precisa Olha aí Moçada E agora O dono Que curtiu Que esse carro Quando era novo Rebaixado Beleza E agora O segundo Dono Como é que faz Olha aí A mola Tá solta Aí você Viu a parte De assoalho Do carro Como é que Tava Todos Aqueles Danos Causados Por essas Molas Cortadas Aí Vale a pena Moçada Se estragar Um carro Pra quase Que estragar O assoalho De um carro Por causa disso Então Olha aí Que beleza Parabéns Parabéns Você é muito Sabido Moçada Revisão Da IBMW Está pronta Realmente Ela está Muito Baixa Olha Realmente Eu não consigo Entender Essas coisas Como é que O cara Pega um carro Desse valor E rebaixa Ele Moçada O carro Já é esportivo Por natureza E faz Uma dessa Olha só O dono Agora quer Levantar Ela Mas Pra levantar Vai ter que Fazer aquilo Que eu disse Quatro Amortecedores Quatro Molas Os amortecedores Estão No fim Da vida Eu vou ver Se consigo Pra ele Aquele amortecedor Quick Strut Que vem tudo Montado Já a gente Já chega E já coloca Nela Beleza Se bem que Né moçada Vamos falar a verdade Uma BM Uma Bimmer O apelido desse carro Que é Bimmer Não é isso Olha aqui Nave por dentro Moçada Olha aí É uma nave Né Uma verdadeira Nave Moçada A famosa Bimmer É isso aí Revisão Pronta Tração traseira Eu gostei Dessa parte Tração traseira Mas Vou ver Como consigo fazer Agora Pra atender Essa parte De levantar Suspensão Mas é O receito É essa aí Quatro amortecedores Quatro molas Beleza Bicada No like Então é isso aí Moçada BDA Desta maneira Nós Vamos Encerrar O serviço Corola duplo Corola ao quadrado E vamos Vamos agora Pro momento Mais esperado Da semana Com o Diogão Ali Moçador Diogão Tô brincando Aqui Diogão Fala aí Já pensou Amorcedor Com a haste Dessa grossura Enfenar Caramba O cara Tem que cair No buraco Fundo Ó a boca Vou ter que botar Um pi ali Agora Ei moçada Então Agora Vamos pro momento Mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Netão Para nossa alegria Interrompemos nossa programação normal Para informarmos Que amanhã Domingo Teremos mais um vídeo Garbosa 300 MKM Chassis restaurado Pintado E Invernizado O resultado Ficou sensacional Não perca Amanhã Domingo Que dia que é domingo? Domingo Dia 17 Do 1 de 2021 Às 8 Às 9 horas De Brasília Mais um vídeo Da sua série favorita Garbosa 300 MKM Moçada E lá se vão Quase 4 meses De trabalho E ainda Falta muito Beleza? Não perca A Nilde Mais um Sabadão Moçada O segundo De 2020 É isso? Segundo sábado De 2020 Estamos aqui Garrados na orelha Segundo ou terceiro Não sei Impressionante Como 2020 Já está indo E daqui a pouco Acaba o mês Errou Aí moçada Já que estamos no sabadão É hora de começar Pergunte ao mecânico netão Moçada Vocês viram aí Um BDA de sabadão Totalmente a gasolina Com Corolla Bread Com amortecedor Revisão Ou o dono do carro Ficou satisfeito Moçada Viajou Falou que o carro Ficou outro carro Do Bread O Corolla 2017 Aquele barulho do amortecedor Que vocês viram aí Moçada O Corolla Esse Corolla 2017 Tem basicamente Três barulhos A arte do amortecedor Vieleta E bucho de sabizador Esses três barulhos Na suspensão dianteira dele E por fim A BMW Moçada Eu acho que o rapaz Que comprou ela Tá um pouco arrependido Moçada Você viu Como tá rebaixada Pois é BDA a gasolina Coloquei no sabadão Pra ver se Por ser de sabadão Vocês vão assistir Moçada Não adianta Vocês gostam Do troço movido A diesel Viu aquele vídeo Do Civic Troca do óleo Do câmbio automático Pois é Agora não chegou A seis, setecentas Víduos ações Poxa Um vídeo que eu achei Até interessante Mas tá bom Nossa Moçada Minha voz tá falhando Vocês estão vendo Que eu tô rouco, né Moçada Eu tô aqui Porque eu sou agarrado Na orelha Porque eu pego Na orelha do bicho E morro do nariz Porque se não Se eu fosse um homem Olha gente Tá muito cansativo Para mim Vou parar com o canal Não adianta continuar Não Adianta continuar assim Adianta Não tem nada cansativo Não Quando morrer Descansa Contra a vida É esperança Beleza Mas Depois de toda Essa macheza Moçada Na sexta-feira Será o dia Desfolga Do BDA Beleza E o que quer dizer Isso Moçada Quer dizer Que nem toda Sexta-feira Terá vídeo Vai ter uma Sexta-feira Que não vai ter vídeo Vai ter uma Sexta-feira Um vídeo Um vídeo Diferente Um vídeo Engraçado Entendeu A sexta-feira Vai ser o dia Sem compromisso Beleza Moçada Porque eu preciso Dar um Descanso Eu preciso É Ajeitar o canal Agora é o começo de ano Como eu falei pra vocês Eu tinha aquele estoque de vídeos Aí eu tinha vídeos Sempre sim Vídeos prontos Dois, três dias atrás Certo O vídeo de quinta-feira Eu coloquei ele ontem O vídeo de amanhã Que é sexta Tô gravando esse vídeo na quinta Vocês sabem né Eu gravo o vídeo de sabadão na quinta O vídeo de amanhã Sexta Acabei de gravar ele agora Acabei agora Dentro da oficina Acabei de renderizar ele Acabei agora Então tá uma correria monstro Aí como o vídeo de amanhã Eu falo que é o vídeo de sexta Que amanhã é sábado Então Qualquer amanhã Aí na próxima A partir de agora Moçada Nessa próxima sexta Da semana que vem Então a gente não Eu não garanto Vídeo toda sexta Beleza Vai ter o vídeo na segunda Live na terça Vídeo quarta Vídeo quinta Na sexta-feira Algo esporádico Sabadão Compromisso De manhã Pergunta e resposta Mecanonetão E domingo Os vídeos especiais Por exemplo Série Garbosa 300 MKM Vídeo de montagem de motor Tem dois vídeos de montagem de motor Um de S10 E um de L200 Tem mais um vídeo de Triton Aí De motor Então Vídeo de motor No domingo de manhã Vídeos especiais No domingo de manhã Combinado Combinado E na terça-feira Do dia da live Dois comerciais antigos De caminhonete Ou comerciais antigos Ou comerciais legais Não importa Combinado Então vai ser mais ou menos Essa programação 2021 Do BDA Beleza moçada E falando em Garbosa 300 MKM Amanhã Não perca Não perca amanhã Chassis pronto Pintado Moçada O chassi da Garbosa Ficou lindo Eu fiz um vídeo dele Para guardar Um vídeo Só filmando chassis Sem falar nada De 2 minutos e 40 Eu peguei e falei Nossa ficou top esse vídeo Que tem que postar Aí o que eu fiz Eu ia postar ele hoje Hoje à tarde Quinta à tarde Falei não Se eu postar hoje à tarde Vai tirar A surpresa da galera Para assistir domingo de manhã Então domingo de manhã Vai ter o vídeo da Garbosa Com explicativo e tal E domingo à tarde Um vídeo ali De 2 minutos Só para vocês Sem música Sem nada moçada Só o som ambiente E vocês vão ver O chassi Como ficou Moçada Coisa linda Ainda bem que eu pintei o chassi Eu tinha em mente Como a pintura era original Falei Ah vou deixar original Na pintura Mas moçada depois que pintou Nossa que beleza Então domingo Um vídeo de manhã Explicativo normal Do Garbosa 300 MKM E à tarde Um vídeo só Daquele vídeo Para você assistir E relaxar Só para você olhar Em detalhes Com calma Você senta num lugar assim Fecha a porta E assiste Só olhando assim 2 minutos e 40 Sensacional Beleza? Vamos partir agora Para o abraço então Vamos correr para o abraço Alberto Miguel Eusébio Japonesa Mas ainda tem Um SW4 2001 Mas vou comprar Outra SR5 São os tratores Um abraço e tudo de bom Beleza Krause? Também sou seu fã Cara Também sou seu fã Essa high looks é top Então Krause Se você não conhece ainda Procura na playlist do canal A história da Garbosa 300 MKM Onde eu estou reformando A minha Restaurando Essa caminete Que eu comprei em Santa Catarina Está sensacional No vídeo de amanhã Você vai ver O chassi dela Pintado Como é que ficou E tem a playlist dela Já tem 17 Ou 18 vídeos Já na playlist dela Beleza? E você que é novo no canal Está vindo aqui Essa aí é a história da Garbosa É o vídeo 370 Aqui no canal Se você quiser ver essa história Modéstia à parte Uma história sensacional Como ele falou Parabéns pela história Moçada A história é nota 10 Moçada Não é Sem falsa modéstia Moçada Não é vanglória É assim Assiste É imperdível É inspiradora Beleza? Procure no canal 370 Ou Nesse card aqui Se couber Coloque nesse card aqui Beleza? Anderson Mendonça Almeida Qual óleo você está usando? Anderson A gente aqui Nós somos Representantes oficiais Repsol lubrificantes De altíssima qualidade Já mostrei em vídeo O pessoal que está usando Está gostando Como você pode ver ali Na nossa prateleira Toda a Repsol Nossos tambores na oficina Todos os Repsol Então a gente usa o Repsol aqui E o dessa caminhonete É o 5W30 Turbo Provogado 100% sintético Beleza? Toda a caminhonete De 2016 A gente usa o 5W30 Para motores de diesel Combinado? E da marca Repsol Pode procurar na sociedade Repsol Que é de qualidade Davi Garcia S10 comprado em loja Com 20 mil km Com vazamento no câmbio Serviço porco Feito na garantia Só me faz chegar a uma conclusão Essa S10 não tem só SKM Com certeza foi adulterada Loja de carro São bem Bando de pilantras Pois é moçada É aquilo que eu falei para vocês Eu tenho Basicamente 30 anos da minha vida De 43 anos 30 anos mexendo com carro Sempre trabalhei com carro Uma vez ou outra Eu trabalhei fora do ramo automotivo Pouco tempo Mas trabalhei Sempre posto Borracharia Autopeça Pneu Concessionária Oficina mecânica Auto Center Sempre envolvido com isso Muito bem Nesses 30 anos moçada Eu não me lembro de uma loja só Série de verdade Tem as menos malas Mas todas vai lá e faz Nesse caso aí moçada No vídeo eu falo Olha A aplicação 52,46 é isso né O número lá do retentor Aí Depois eu falei Cara vou dar uma olhada na aplicação A aplicação dele moçada É para trator Qual que é a rotação de trator É o que? Concessionária não A garagem lá colocou um rolamento de trator Ele foi lá mediu O Zeba colocou E entregou para o cliente Contou 40 mil quilômetros 42 mil quilômetros Beleza Acabou a garantia Acabou Mas e aí É assim que faz o serviço Moçada? Não é Aí o cliente falou Me coloca tudo original Coloquei os dois originais Como vocês viram naquele vídeo Aí Nesse caso Neste caso O retentor O retentor Arca Não tem culpa alguma Foi colocado Numa Aplicação Errada Todavia Embora No entanto Porém Data vênia Eu já os dei aqui Em outros câmbios Que vocês viram aí no canal E vazou Então Por isso Em motor então Moçada Deve pedir para vazar É colocar e vazar em motor Nunca colocou um retentor Arca no motor Que não vazou Portanto Eles estão inocentes Nesse quesito da S10 Mas pelo histórico aqui Infelizmente Eu não recomendo Beleza? É ruim o retentor Não é tão Não Não é que é ruim Eu estou dizendo que eu não recomendo Didio Moleda O que causa Essa carbonização toda? Didio Essas caminhonetes A maioria A grande maioria De dois mil e dez Para frente Dez, doze Principalmente Em diante Veio com um sistema Chamado EGR Engine Gases Recirculation Em inglês Ou seja Gases Recirculação Dos gases De escapamento Ela pega os gases Que seriam expelidos No escapamento Sugam a parte Desses gases E joga novamente Dentro da admissão Do motor Esses gases Entram no motor Para queimar Os poluentes E sair um gás Mais puro Lá Na saída Do escapamento Esse é só Um dos Componentes Do sistema De Preservação Ambiental Que existe Nesses motores A diesel Como esse óleo É a sujeira Do motor É o óleo Expedido Para o escapamento Toda aquela Carbonização Que vem Faz nas galerias Beleza Então é por causa Do sistema Que faz isso Portanto Eu aconselho Fazer uma descarbonização 80, 100 mil Km Pode fazer Porque você não pode Chegar no estado Que chega As caminhonetes E começa a estragar As coisas Estraga a turbina Estraga a EGR Estraga Coletor de emissão Estraga TBI Então se você Deixar carbonizar Muito Vai estragar Peças caras Portanto Se você manter Ela sempre Carbonizada E limpa Vai ter Todo o sistema Estraga mais caro Vão manter Esse em ordem Beleza Moçada Não podemos Ficar mais um sábado Sem falar dele Moçada O patrimônio cultural Do BDA Dimas Godoy Olha o que ele falou Netão Pregar para convertido É mamão com açúcar Moçada agora Dimas Godoy É o Diana Dimas Agora é o pastor Indiana Dimas Com vocês O pastor Indiana Dimas Moçada Eu estava assistindo Aquele filme Lágrimas do Sol Filme sensacional Muito bom Lá no Netflix Aí eu estou assistindo O filme Lá no final Do filme É isso que eu vejo Lá Eles estão chegando Assim na fronteira Camarões Eles geram camarões Eles estão fugindo Com os refugiados Lá de camarões E aí tem um pelotão Americano lá Lirado pelo Bruce Willis E eles tem que chegar Na fronteira Eles vão Aquele povo Tudo Aquele povo E vai indo E tem uma frase No filme Que é interessante Que o soldado Fala assim Para o tenente Que é o Bruce Willis Fala assim Tenente Temos um rato De camarões Com a Bélgica Olha o que está lá Na fila dos carros Moçada Olha aí Olha Uma Hilux Carregada Da mudança Cachorro Fogão Burjão de gás Ventilador Pia de prato Estrado de cama Olha aí Moçada Uma Hilux Bem aí Do canto Olha aí Divas Como é que pode Divas O caminhonete Está lá O país está em guerra E a caminhonete Está lá Firme Carregada Fazendo mudança E é de fresca Essa caminhonete Já fez umas 50 mudanças Já essa caminhonete Ela de fazer frete Você sabia Ela está fazendo frete Ali ó Procura a Mitsubishi Aí Divas E os carros Esses carros Baixos Não dá pra gente ver O que que é Mas parece que é tudo Camerys Tudo Toyota Parece que é tudo Toyota Esses carros em volta Aí Moçada Nesse filme Tem uma frase muito interessante Daquele filósofo Edmund Burke Vídeo Muito bem Moçada E no filme Bem no final do filme Tem uma frase Do filósofo Do filósofo Irlandês Um estadista Irlandês Lá da Grã-Bretanha A Grã-Bretanha Se eu não me engano É Inglaterra Irlanda Escócia A Grã-Bretanha Então ele é um estadista Irlandês E ele disse uma frase Muito interessante Em inglês Que diz assim Em inglês Vocês sabem que eu falo Em inglês A frase no final do filme Vem assim Vira aí Vou falar All evil needs To the trifle Is the first Good To the nothing O nothing Tá vendo que eu falo em inglês Vocês me respeitam Eu sou um poligrota Eu falo inglês Português E sinopeis Basicamente Moçada Significa assim Tudo que o mal Precisa para triunfar É que os bons Não façam nada Tudo que o mal Precisa para triunfar É que os bons Não façam nada Gente Você é uma pessoa boa Justa E você não faz nada No mundo O mal vai prevalecer Porque o mal O mal O homem mal Ele é Audacioso Ele quer fazer Ele quer prejudicar Então você tem que parar ele Beleza Mas pare ele Em nome de Jesus Nunca Vá fazer coisas Da sua concepção Faça o que está na Bíblia Mas faça E a melhor das coisas É você pregar o bem Faça o bem Sem vir a quem Seja uma pessoa justa Correta E generosa Gente Generosa Gente eu vejo Cada mal agradecido Nesse canal Graças a Deus Moçada A grande maioria São pessoas generosas Gratas São pessoas gratas Porque lembre-se Gratidão É a memória do coração E as pessoas Tem que pôr no canal Moçada Que eu já ajudei Com tudo E essa pessoa Só sabe pedir Só sabe pedir Não fala um Obrigado Fala obrigado Beleza Mas Enfim Vou ficar quieto Vou ficar quieto Então moçada Nesse filme Que tem homenagem Para o Dimas Uma Hilux Lá no meio da guerra Fazendo mudança No final tem uma frase Muito interessante Beleza moçada Beleza Dima Véio Dima Véio Se você não aparecer No vídeo de sabadão O pessoal não gosta Quer que você aparece Beleza É isso aí Ecoturismo Ou ecoturistando A suspensão Dessa SW4 97 98 99 É a mesma Das Hilux Do mesmo ano Não Ecoturistando Não são Nem a dianteira Nem a traseira São caminhonetes Totalmente Independentes Beleza Ele fez essa pergunta Moçada Lá naquele vídeo Naquele vídeo Que a SW4 Caiu o pivô inferior Propietário de SW4 Desses anos Que ele falou aí De 99 A 2001 Cuidado Com o pivô inferior Principalmente Aquele pivô Que é Xing Ling Cuidado Causos de oficina Vocês gostam de causos de oficina Tinha um caminhonete aqui Para fazer a suspensão Aí os pivôs estavam bons O cara tinha trocado ele Há pouco tempo Estavam sem folga Mas trocou bucha de bandeja Trocou amortecedor Articulação Mas pivô não mexeu Eu entreguei Na sexta-feira No sábado à tarde Ele me ligou Eu atendi Caiu o pivô da caminhonete A sorte que caiu No estacionamento Do mercado aqui Do mercado que tem aqui na cidade O que eu fiz? Eu peguei o mecânico do dia O mecânico Peguei o milionário O milionário estava junto Peguei o milionário O milionário era o ajudante ainda Você acabou de entrar E peguei um pivô Usado, moçada Que eu tinha o original aqui na oficina Veio, usado Mas estava com folga Mas estava bom Fui lá, levamos Trocamos lá o pivô Colocou o pivô Colocou o pivô Apertou Foi embora No dia eu falei Vai lá, vamos trocar os dois pivô Ele falou Olha, vocês deixaram a porca solta Caiu a roda Meu Deus do céu Deixaram a porca solta mesmo Correndo lá, moçada O que tinha acontecido? O pivô quebrou O ball joint Quebrou Ficou metade do pivô aqui em cima Outra metade escapou Por que aconteceu isso? Moçada do BDA Quando foi colocado somente os pivôs A suspensão estava inteira Frouxa Com folga Ela cedia em vários pontos Quando a gente aqui Botou buchas originais Moçou o caiaba Peças de qualidade A suspensão Justou No que justou Quebrou na parte mais fraca Que era aqueles pivôs Xing Ling Aí na época Eu consegui um pivô Da marca 555 Medin Japão Aí coloquei pra ele Resolveu Que ainda não tinha Vimar, TRW nessa época Eu nem sei se tem pivô PSW4 desses anos Dessas marcas Vimar, TRW Hoje Não sei se foi lançado SKF Acho que SKF Eu cheguei a instalar já Então moçada O pivô da SW4 É muito perigoso Presta atenção nele E referente a pergunta Do ecoturistando Não De 96 Quando ela se transformou Em 3.0 turbo Até 2000 E 1, 2 Foi a última que saiu Nada a ver Não tem nada a ver Nem amortecedor Nada Tudo diferente Beleza Só a pastilha E a sapata traseira Que é as mesmas O resto E o filtro de combustível Esses 3 itens São iguais Filtro de combustível Pastilha dianteira E sapata traseira São iguais Agora Disco de freio Os outros filtros O motor O câmbio O cardan Tudo diferente Suspensão Inteira diferente Suspensão dianteira Suspensão traseira Tudo 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 diferente Beleza E eu até falei pra ele Não Mas eu vou fazer Um comentário Resposta comentada No sábado Espero que ele esteja assistindo Agora aí Combinado moçada SW4 é um baita Camionete Tanto é que a história Da Garbosa Comprou Começou Com uma compra Ou a intenção Ou a intenção de compra De um SW4 97 De tão boa Que eu sei que é A camionete Beleza Moçada Vocês estão percebendo Minha voz Como é que está rouca Ou seja Eu não sei exatamente Quantas perguntas Eu vou responder hoje Combinado Não vai ser o número Tradicional não Beleza Vai ser menos Edilson Forratini Bom dia Netão Eu tenho um Hilux Desta aí Mas está difícil A luva do cardan Do câmbio Edilson Vai numa cardanzeira E fala Para o rapaz Da instalada F1000 Antiga Dá certo Dá certo não Dá para instalar Beleza Manda levar Na cardanzeira Ele troca a luva E explica para você E coloca de F1000 Da Spicer Pode colocar A Glaucia Castro Mais uma menina Do BDA Moçada Ela perguntou assim A caixa Da barra de direção Da L200 quadrada 2003 Está vazando Se eu fizer a troca Só dos reparos Resolve Glaucia Resolve Só que você tem que Tirar a caixa de direção Mandar num bom Num técnico De caixa de direção Na sua cidade deve ter Pessoas que mexem Com direção hidráulica Entendeu Você leva no mecânico Tira a caixa Leva a caixa Lá nessa hidráulica Manda trocar o reparo Da caixa lá E manda colocar Reparo Da marca Corteco Entendeu Compra da marca Corteco Se não tiver na sua cidade Pede na internet Pede antes Se programa Pede o reparo Da caixa de direção Coloca na marca Corteco E quando você for Coloca o óleo Coloca o óleo Dexon 3 Da Repsol Por que Que o da Repsol Olha aqui Vê se vai ficar Fosqueado ali Tá focou Aí esse Repsol Aqui Por que Porque aqui ó Bem aqui ó Vê se vai ficar Nítido Tá nítido Porque aí Veja aí É um óleo Semisintético Moçada Vocês tão vendo Poucos São o Dexon 3 Semisintético Então você coloca Um óleo Troca o óleo De direção Coloca o Repsol Semisintético Dexon 3 Tá vendo Até F3 Que você vai resolver O problema da sua camionete Certo E na No cara que mexe Com direção hidráulica Ele vai ver Se a direção Dá Reparo ou não Porque às vezes Ela pode estar carcasseada Pode estar com algum eixo Folgado Entendeu E aí você Precisa trocar Alguma peça lá Mas Na maioria das vezes Da marca Corteco E óleo Repsol E manda O mecânico Que vai trocar a caixa Fazer uma diálise No sistema de direção Tá Manda ele gastar Uns 6 litros de óleo Coloca em cima E sai embaixo Coloca em cima E sai embaixo Ah tá saindo limpo Com 2 litros Não importa Manda trocar com 6 litros Pra lavar bem Toda a tubulação Lavar o reservatório Inclusive Manda ele tirar O reservatório Do óleo hidráulico E lavar externamente Lava com o Repsol Manda ele lavar bem Com o óleo Que vai ser usado Derrama fora Pota no lugar E depois Você faz a diálise Beleza Aí com certeza Para o problema do seu carro Combinado É isso aí Moçada do BDA Vamos lá José Wilson Veras de Moraes Canal top Obrigado José Wilson A minha está com 114 mil Está na hora de fazer A descarbonização também Sim José Wilson Faz a descarbonização Porque eu aconselho Porque eu aconselho A de 80 a 100 mil Para fazer a descarbonização Nesse caso da sua Pode fazer Que passou da hora Como eu disse Acabei de comentar No vídeo do Do Didio Na pergunta do Didio O ideal É não chegar Naquele nível De carbonização Ali É limpar bem antes Não pode chegar Naquele nível Que aí você começa A prejudicar o motor Então tem que limpar antes É como o filtro Você não troca um filtro Quando está sujo Ah Minha caminheta começou A perder força Eu troquei o filtro de combustível Nada disso Troque o filtro Enquanto ele ainda está limpo Ah Minha caminheta acendeu A luz da turbina Troquei o filtro de ar Nada disso Troque o filtro do ar do motor Enquanto ele está limpo Ah Começou a acender a luz do óleo Troquei o filtro Não Troca antes Ah Minha caminheta começou A soltar mal cheiro interno Troquei o filtro de cabine Não Troca tudo antes Desses pontos críticos Porque se você deixar os filtros Chegar nesses pontos críticos Prejudica coisas mais caras Até a sua saúde Que é o caso do Do filtro de cabine Beleza? Então Manda carbonizar Que a gente está na hora Mas deve na oficina Que os caras sabem trabalhar Não leva no Zeba Porque o Zeba Além de caro É mal feito Moçada Lembra que eu falei Que gratidão É a memória do coração Pois é Olha o gordinho mal acabado Lá do canal Cartec 1 Falou assim Grande abraço Neto Muito feliz em ver você Comentando sobre a gente No seu canal E acompanho desde os primeiros vídeos Porém não comento Fiquei muito feliz Mesmo com o seu comentário Aprendo muito com os seus Com seus vídeos Assim como muitos outros Acredito que também Nós não trabalhamos Com mecânica diesel A caminheta de seu Irani Foi a primeira Que fizemos e filmamos Nosso forte elétrico E ar-condicionado automotivo Grande abraço Um dia ele conhece pessoalmente E agora me sinto do direito De comentar no canal Grande abraço De um seguidor E fã seu Beleza Carlos Também sou seu fã Eu gosto muito de Santa Catarina Estou até pensando Em me aposentar E ir para aí Mas aí tem muito frio Cara Eu não gosto de frio Só que eu prometi Para o cumpade E para o Irlândio Que nós íamos para lá Para nós montar Uma troca de óleo Lá em Pernambuco Lá na beira da praia Aí eu ia ficar fazendo serviço O Irlândio ia ficar Atendendo o telefone E o cumpade Ia ficar abrindo o oeste Entendeu? Os três velhos Barrigudos De apagado Então daqui até Daqui 20 anos Sei lá Quando eu for me aposentar Eu vejo para onde eu vou Para o sul Para o nordeste Não sei Aquele abraço aí Karteck Leandrão Oliveira O compositor do canal Mais um vídeo Da poderosa Top Gun Serviço E Top Gun Camionete Netão Tem uma reclamação O lugar da foto do Oscar Tem uma pegadinha O letreiro Triton Na verdade Ali teria que ter O letreiro Toyota Ou Hilux Né Dimas? Tem que cancelar os prêmios Aquele abraço Aí Dimas Vai deixar Dimas? O cara falou Que já que tem Triton Escrito lá Não vale o Oscar Dimas Ah Dimas Você vai deixar? Eu não acredito Rodrigo Viana Netão Eu tenho uma Triton Igual essa do vídeo Ela está esquentando muito Já troquei correia Bomba d'água E até polícia Com o do radiador Não tem amassado Vou trocar a bomba d'água Tem mais alguma peça Que influencia Aquecimento desse motor? Rodrigo Viana Eu quase aposto Que é o radiador Troca o radiador Pode trocar Netão Vou levar no radiador Vai testar Troca o radiador Netão E se continuar Bom Se continuar Aí é cabeçote E se você fosse Mexer no cabeçote Você não ia montar O cabeçote Com o radiador velho Bom Esse é o protocolo Águia Amassada Se eu for mexer Em motor E cabeçote Radiador tem que ser novo Que é o caso Dessa L200 Que a gente está montando O motor ali Vai ser montado Motor Radiador novo Beleza? Então Rodrigo Viana Se por acaso For o cabeçote Netão Como é que eu sei Que cabeçote Anda com ela Deixa ele esquentar Quando chegar Deixa uma garrafa De refrigerante De dois litros Transparente Peps Suquita Coca Enche de água E já deixa esperando Vai Anda com ela Testa E volta Quando você chegar Tira o rótulo Da garrafa Já né Tira a mangueira Do retorno Aquela mangueira Lá do reservatório Não abre a tampa Do radiador Não abre a tampa Do radiador Você tira só ali A mangueira Do reservatório Enfia dentro Da garrafa Ou de um galão Transparente E deixa lá Manda alguém acelerar Uh Uh Se acelerar E começam a sair Bolinhas de ar É provável Que tenha algum Para no cabeçote Trinca junto Estou queimado Em pena Entendeu Aí tem que mexer em cabeçote Esse é um teste Bem prático Para você fazer Aqui em cabeçote Beleza Rodrigo Moçada Como eu falei Para vocês Hoje não vai ter Aquele monte De pergunta Porque realmente Eu tenho que Eu fui no médico Tomei um anti-inflamatório Uma injeção E tudo E o cara falou Fala menos Eu falei para ele Que eu tinha um canal No Youtube Ele falou Tira umas férias Rapaz Se eu tirar umas férias Tem gente Que começa A me ligar Então moçada Como última pergunta De hoje Vamos responder Perguntou do Machado Vocês estão vendo Minha voz Dá para perceber O Elton Menezes Me mandou uma mensagem Falou assim Netão Eu cheguei à conclusão Que as suas cordas vocais Foram feitas pela Toyota Cara Porque eu sei aguentar Fazer aquela live Com essa voz aí Pois é moçada Fiz a live terça-feira Estou gravando o vídeo Aqui agora Gravei o vídeo Da Garbosa Moçada falando Vídeo da Garbosa Amanhã de manhã Vídeo da Garbosa 300 MKM Chassi espintado Moçada Ficou lindo Moçada Lindo Pintado Invernizado Lindo Cor original Mandei fazer a cor Original da época Moçada Nossa moçada Depois que ficou pronto Falei cara Que arrependimento Não ter começado com isso Ah e outra Outro detalhe Vê como é que ficou a solda agora Eu mostrei a solda Grosseira moçada Agora foi acabada Pintada Lixada Olha lá como é que ficou A solda Que o cliente fez Beleza moçada Então Vamos responder A última pergunta do Machado E é uma pergunta até longa Tem um depoimento dele Vamos ler aqui como última pergunta de hoje Beleza Machado Olá Netão Realmente eficiente Não percebi na prática Nenhuma mudança No funcionamento do motor Esqueci de perguntar ao consultor Sobre a periodicidade De utilização do produto O que você poderia nos dizer Abraço Machado Então cara Eu Como vocês me conhecem já Eu não conheço muito de aditivo Eu não conheço muito de chip De motor O que eu conheço Essas coisas que a gente já tem Em lugar comum A gente pesquisa antes de falar também Mas esse Tornado 94 Realmente É autorizado pela Toyota Certo Eu vou até perguntar No doutor Kogo Aqui Dois mil anos depois Realmente Tem um site Aqui De uma condicionada Toyota Que tem ele para vender Agora moçada Vamos ver aqui No site da Toyota Se tem Vamos ver aqui Modelos não Ofertas não Serviços e acessórios Vamos ver aqui Serviços e acessórios Brindagem Certificada Acessório Mas tem alguma coisa De acessório Etios Não Vendas diretas Lexus Moçada Aqui o seguinte No site da Toyota Que eu estou olhando nele Que agora Nesse exato momento E a Toyota Não fala nada Sobre esse TUNAP Aí 984 Portanto Eu não sei Te falar Se é autorizado Ou não Pela Toyota Eu sei que aqui Na condicionada Da minha cidade Fala seu Otto Boa tarde senhor O senhor está bom Você nem dá mais bola Para a cliente agora Eu estou Só na Você está vendo aí Rapaz Só falta 10 minutos Eu vou acabar aqui Não Eu estou com muita pressa Eu só quero saber Alguma coisa Como é que nós estamos aí Está tudo bem Tudo bem Tudo bem Toma um café aí Moçada Desviro aí O cliente chegando aí Me dando a dura Desviro aí Senhor Eu vou Eu vou fazer o seguinte Eu vou parar agora Vamos atender o cliente E volto para terminar aqui Beleza Daqui a pouco eu volto Duas horas depois Pronto Pronto Viu aí moçada Pronto Pronto Viu aí moçada O cliente falou Ao invés de eu trabalhar Fico fazendo vídeo Fico só fazendo vídeo agora Vocês viram aí moçada Nossa Moçada Um dia Um dia Quando esse canal Tiver um milhão de inscritos E não vão falar para mim assim Você teve sorte O Sixer hoje Moçada Nossa que vergonha que eu passei Moçada William Sixer Que trouxe Xterra Ele Trocamos o olho Tudo E não esquecemos De colocar A etiqueta Da troca de olho Moçada Acredita nisso A etiqueta Da águia Falei Eu não acredito Eu vi tantos detalhes Moçada Aquele carro Eu olhei Olhei Sabe quando você Parei o carro ali no canto Fiquei olhando Olhei as rodas Olhei embaixo Olhei em cima Apertei as rodas Regulei porta Olhei Eu pessoalmente Olhei 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 Esqueci Rapaz Eu falei para ele Vou mandar Vou mandar um para ele Vou mandar moçada Beleza Então moçada Vamos lá Retomando A resposta para o Machado Ele perguntou sobre o TANAP Moçada Você viu como é que As concessionárias são Você foi lá fazer um recado Ela já aproveitou a presença Do Machado lá Já ofereceu para ele Esse produto Machado Como eu estava falando para você Eu estava olhando aqui No site da Toyota E não vi nada relacionado Que a Toyota autoriza Isso aí No meu entendimento Da filosofia da Toyota Ela não autoriza As concessionárias Colocam por conta e risco Deixa eu ver aqui Informações gerais E tal Produto Não estou vendo nada aqui Deixa eu ver aqui Vou escrever aqui a palavra TANAP Foi o que que aparece Dentro do site da Toyota Nenhum registro contrato Aqui eu mostro para vocês Nenhum registro contrato Não Então Eu Eu não Não é a que a Toyota autoriza Como é que ele falou aqui É Chamar a Toyota Autorizei Que a marca recomenda Chamar a TANAP Não A marca não recomenda Pelo que eu entendo Essa TANAP É as autorizadas Que utilizam Ele é um fluxo Tem um vídeo aqui no canal Esse vídeo aqui Toyota Hilux Fazendo fluxo E é um TANAP 84 Comprado na agência Aqui da cidade Se as concessionárias Usam Acredito que é um produto De qualidade Então você faz fluxo Machado e demais Inscritos do canal Eu acredito que vocês Quer Quer dar uma limpada No motor O melhor fluxo Do motor Qual é Trocar óleo Com 5 mil quilômetros Por mais que o óleo Aguenta 10 mil Troca com 5 Se você já Comprou uma caminhonete Usada Faz umas 5 trocas De mil Olha o O depoimento Do Newton Eduardo Machado Moretti Ele falou assim Que comprou a caminhonete Fez empresa de bico Descarbonização Trocou os bicos Querozê no tanque E fez 5 trocas Né Moretti Do Newton 5 Ou 4 trocas Bom Fez algumas trocas De mil em mil quilômetros A caminhonete Ficou até mais econômica Então o grande fluxo Na minha opinião É você colocar O lubrificante Bom Como o Repsol Que ele é altamente detergente Ele vai só descarbonizar Aí você troca O óleo do motor E o filtro Manda mais mil Óleo do motor e filtro Eu ia fazer isso na garbosa Mas agora Como já desmontou o motor E descarbonizou De forma mecânica Né Com intervenção Beleza Então agora vai Mesmo assim Eu 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 Netão Do BDA Vou colocar Militec no motor Colocar o óleo 10W40 Da Repsol E vou trocar o óleo De 5 e 5 mil quilômetros Beleza moçada É isso que eu vou fazer Na minha caminhonete Na minha Netão Militec estraga junto Estraga isso Estraga aquilo Moçada Na prática Eu vi Ele funcionando Eu vi Ele fazendo Milagre Vamos dizer assim Aí tem o militec Motor Motor Coat E vale lembrar Que em breve Tune dica Aqui no mês de fevereiro Faremos uma live Com o Fabrício Galvani Do canal Olho no Óleo Com o tema Aditivos de motor Militec Motor Coat Motor Turbul Tunap Vou perguntar pra ele Se ele conhece Esse produto aí Então Machado Lá nesse Com o Fabrício Vai ser bom fazer Essas perguntas Nessa live Vai ser uma live De dia de terça-feira Aqui no nosso canal Toda terça-feira É dia de live Ou eu sozinho Ou eu com algum convidado E assim a gente Garra na orelha Pra responder vocês aí Ajudar vocês Combinado moçada Então moçada Por motivos Por motivos físicos hoje Né Lesão na garganta Eu vou encerrar por aqui Não deu a quantidade de 20 25 perguntas Mas tá bom Beleza Vocês estão vendo minha voz Como tá ficando Vocês viram o cliente aí moçada Vocês viram ele falando pra mim É você Só faz vídeo agora É assim mesmo E dessa maneira Encerramos mais um Pergunte ao mecânico Netão Ah No final de semana Como sempre falo pra vocês Família Nosso maior patrimônio Moçada é massa demais Essa família Agora Sabe a gente passa a semana Sabe qual que é o grande problema Nosso Na família Durante semana Decidir o cardápio de domingo Né meu filho Igual que vai ser o cardápio de domingo Vai ser churrasco Carne assada Carne no forno Frango Peixe Camarão Bacalhau Enfim Decidir o cardápio de domingo Moçada Olha que legal Moçada Façam isso moçada Em casa E sair no restaurante É gostoso É legal Mas fazer o almoço junto Um descasco alho Um descasca cebola Um pica o pimentão Um limpa a carne Um faz o arroz O outro acende o fogo O outro isso Um põe a música E assim vai Um faz o suco E assim moçada É Você vai interagindo com a família Muito bom Muito bom Façam isso beleza Vocês sabem que é um canal família moçada Porque eu entendo Que a sociedade é sustentada pela família A família é a célula Assim como nós temos células no nosso corpo Uma sociedade como um todo Uma nação As células dessa nação São as famílias Então a gente precisa fortalecer Pelo menos a nossa Cuide da sua família Que você já está fazendo Grande vantagem É um grande feito já É um grande feito Você cuidar bem da sua família É um grande feito Eu me lembro de uma história aqui Aconteceu um incêndio na floresta Aí a águia Aquele incêndio todo Ela era lá no rio Enchia o bico dela de água Vinha em cima do fogo e apagava E ela lá no rio Enchia o bico da água e apagava E o fogo só aumentando Ela ia lá Já estava se chamuscando toda Mas estava incansável Pega e joga Pega e joga Pega e joga Até que um urubu Vendo aquilo Tem que ser ele O urubu Sanguinolento Chegou na sua águia Por acaso você Não está percebendo Que é inútil Você tentar apagar esse fogo aí Seu bico não está acontecendo nada lá O fogo não aconteceu nada Ela virou para ele e falou assim Urubu Eu estou fazendo a minha parte Se todos nós fizéssemos a nossa parte Esse fogo já teria apagado Se todos nós fizermos a nossa parte Na sociedade e no Brasil Esse país será melhor Vamos parar Vamos parar que os outros mudem Sejamos nós a mudança Que queremos ver no mundo Vamos fazer a nossa parte E com certeza A nossa parte É cuidar da nossa família Da melhor maneira possível Que nos cabe Cada um Tem a sua maneira de cuidar da família Entendeu? Cada um cuida da sua maneira Da melhor maneira que pode Um pouco mais Um pouco menos Mais carinho e atenção Todo mundo pode dar Beleza moçada? Desta maneira Encerramos mais esse vídeo de sabadão E mais um BDA Para a sua coleção E para encerrar em alto estilo Já que estamos falando das gêmeas Vamos encerrar com a mensagem das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia muito legal para vocês O canal Atilha tem mais de 20 mil inscritos Está bombando Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrever Vendo na reta calcinha Aquele abraço Um coração Um beijo Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E abraço E abraço